Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês alguns dos maiores arrependimentos da Big Three. Não é porque a Big Three pavimentou muita coisa especial na indústria de música coreana que ela não tem os seus arrependimentos. Porque às vezes, gente, numa audição, num idol, um artista, não tá ali no seu melhor momento psicologicamente, talvez não entregue tudo, ou às vezes os jurados não percebem o X Factor que aquela pessoa tem, e o tempo passa e aquela pessoa eventualmente chega no topo porque talento nunca é ignorado por muito tempo. Então não é porque a Big Three tem o seu legado que elas não olhem pra certas artistas que elas deixaram escapar pra comer de conversa e pensem, por que eu deixei essa pessoa aí? Gente, olha, se arrependimento matasse, essas empresas estariam agora na vala em estado de barril. E a gente tem uma lista aqui maravilhosa de várias pessoas que poderiam estar numa empresa, mas elas simplesmente deixaram eles irem. Mas antes, dá uma focada aqui, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta, por favor, gente. Comentar um vídeo é a alma do vídeo e o nosso engajamento ultimamente tem estado muito ruim. Comentar é muito importante porque mostra pro YouTube que a galera não tá só assistindo o vídeo, que vocês estão tão interessados no conteúdo que vocês estão tirando um tempo da vida de vocês pra comentar e engajar o vídeo. Outra coisa, gente, não existe influenciador flopado no Instagram. Então vai seguir a gente nos Instagrams, por favor? É muito importante, gente, nossos Instagrams pessoais, Instagram no canal, o nosso TikToks, vai ter muito conteúdo de notícia pra vocês, gente. Sério, nas redes sociais vizinhas, a Natiza all day, 24 horas por dia. Então vai ajudar, gente. Se você caiu nesse vídeo, era destino, já se inscreve, engaja, não custa nada. Seguir as pessoas e dar aquele likezinho é grátis, entendeu? Então bora pro vídeo. Vamos começar falando da YG, gente. Olha, a YG recusou muita gente. Inclusive o ex-CEO da YG, o Yang Hyun-suk, no reality show YG Treasure Box, expressou alguns arrependimentos dele, né? Algumas pessoas que ele deixou passar e que ele se arrepende amargamente. Uma dessas pessoas, gente, é simplesmente uma das maiores solistas atualmente, que é a Chunga. Só isso, ele deixou a maior solista dessa geração e ir embora. Só a Chunga, basicamente. Gente, sinceramente. Ela tem habilidade de canto, de dança, é carismática. É maravilhosa, é um ser humano trilingüe. Como que o YG não viu o X-Factor que essa menina tinha? É, realmente, tem que estar arrependido mesmo. Outra que a YG deixou escapar foi a Wendy. Gente, como é que deixa escapar uma vocalista desse calibre? Eventualmente tudo deu certo, ela é a main vocal do Red Velvet, se juntou a SM, outra empresa tão grande quanto a YG. Mas, assim, como é que dorme pensando, gente, eu poderia ter essa voz no meu catálogo? E eu simplesmente deixei ela ir. Dá até vontade de rir, gente. Mas outra pessoa que também foi recusada pelo YG é o Crush. Simplesmente um dos maiores solistas da Coreia do cenário de K-Hip Hop, que é um dos maiores nomes, realmente, nesse estilo musical na Coreia. E a YG deixou passar. Por que será, gente? Atualmente ele tá na P-Nation, então tudo deu certo pro Crush. Sim. Mas, assim, falando em arrependimento, imagina você ter a oportunidade, de ter no seu catálogo uma pessoa chamada Rain. Pra quem não conhece, gente, o Rain é um dos maiores atos coreanos da história da Coreia. Ele foi um dos primeiros atos que foi exportado pro Ocidente. Antes mesmo de Gangnam Style, o Rain já fazia promoções internacionais. Sim. O cara é um mito. Ele é um fenômeno. E ele, eventualmente, né, foi assinado pela JYP, foi a primeira casa dele, foi onde ele deu seus primeiros passos pra conquistar a Coreia. Mas imagina você ver o seu melhor amigo assinando um cara que você não julgou ser tão bom e ele fazer todo o sucesso que sua empresa poderia estar coletando. E fazer o sucesso durar por mais de 20 anos. Sério. E eu não conseguiria dormir de noite. Eu não deitaria minha cabeça no travesseiro pra dormir em paz. Como é que deixa esse bad boy embora? Mas talvez o que seja o maior arrependimento dele foi ter recusado Park Bo-gum. Gente, Park Bo-gum não só tem uma voz maravilhosa, né, uma voz incrível, ele também é um dos maiores atores dessa geração, dos maiores atores da Coreia. Ele agora tá na Blossom Entertainment e ele já retratou diversos tipos de papéis diferentes na TV, no cinema e ele é uma cara extremamente conhecida, extremamente famosa na Coreia. Sim, ele tem uma voz melodiosa, ele é carismático, ele é um dos maiores A-Listers da Coreia. Então assim, desse amargo essa derrota pro YG, porque assim, ele poderia ter um grande vocalista e também um dos maiores atores da história no catálogo dele. Então assim, amargo. Amargo, porque ter esse nome, ter Park Bo-gum na sua empresa, nossa, crescer tanto o nome. Vamos agora de SM, um dos primeiros arrependimentos da lista da história, da história da SM, é ninguém menos que Park Jin Young. Se você não conhece esse nome, ele é o JYP. JYP foi um cara que dançava muito bem nos anos 90, ele era cantor, né, teve uma carreira aí antes de se tornar um dos grandes CEOs da Ásia. Mas no começo da sua carreira, ele tentou aí, né, uma audição por Lee Soman, pra galera da SM e ele foi recusado. A galera falou, não, você não é bom bastante. E eventualmente ele chegou aí pra dominar também o mercado coreano, de entretenimento, em vários viés, se tornar um competidor e um rival direto da SM. Então, assim, gente, se ele tivesse ficado no catálogo da SM, não tinha o JYP. Exatamente. A máscara que vem pra bem. Exato, então assim, ele criou a própria empresa agora, a gente tem outra, não seria a Big 3, seria a Big 2? Big 2, não sei. Efetualmente o JYP talvez fosse formado, mas eu acho que ele não seria CEO tão jovem. Sim. Talvez ele fosse cantor por mais tempo, então talvez a gente não teria Wonder Girls. Uhum. Ou Misei. Gente, o Lee Soman deve dormir com a cabeça no travesseiro, ele não deve conseguir dormir em paz. Sério. Porque a SM recusou o G-Dragon. G-Dragon. A criança prodígio que mudou o K-pop para sempre. Sim, gente, líder do Big Bang. Um dos maiores solistas. Ele não é só um dos maiores cantores da Coreia, ele é uma das maiores personalidades da Coreia. Muito do que a gente tem no K-pop hoje em dia é graças ao G-D. Sabia que o G-D inventou o Lightstick? Uhum. É só isso? É só isso, ele só inventou o Lightstick. Então assim, ele é o momento, ele sempre foi. Ele é uma das figuras mais relevantes da Ásia. Gente, eu ia amargar, viu? Eu ia amargar. Olha, gente, perder de Dragon. O Lee Soman, agora pensando, nem tá no script, é só um adendo. Ele produziu a Big 3. Ele é tão visionário que ele acabou produzindo a Big 3. Porque o Big Bang fez a Lightstick. E o JYP criou a JYP. Deixando esses dois atos irem, ele basicamente criou os maiores civais da história da SM. Poderia ser só a SM, tipo, a maior gigantesca. E por causa que a SM não viu dois talentos, ela criou os dois maiores rivais. Literalmente a SM paved the way, ela criou a Big 3. Continuando aí, de tipo, literalmente o Lee Soman criar a Lightstick, ele deixou ir a um parque bom. Gente, uma das maiores vozes da Coreia. A main vocal do 21, uma das maiores personalidades da Coreia até hoje. Uma phoenix do K-pop. A gente, inclusive, tem perco o solo da Park Boa aqui. A gente não pode nem falar a mulher, que a gente chora. A gente chora. Amamos essa mulher, assim, com a força de mil ventos e marés. Ela já fez a audição pra SM. Ela sempre falou, não acho você tão boa. Essa mulher que canta assim. Essa mulher não passou, né? Se ela não passou, o que a gente fez? Quem vai passar? Que audição que a gente vai passar na vida? Acho que tem que cancelar a audição da SM. Da vida, né? Não existem audições que as pessoas passem. Sabe o rapper que a SM poderia ter no catálogo e não tem? Zico. Porque Zico fez uma audição pra SM e não passou. A SM não viu talento suficiente no Zico. Que hoje em dia ele conseguiu fazer o seu nome no meio do hip hop. E ao mesmo tempo manter a sua imagem de idol. E fundar sua própria empresa. Sabe, ele é um idol, mas tem respeito dos K-rappers. Criou sua própria empresa. Criou sua própria empresa. É um dos maiores músicos e produtores da Coreia. E ele não tem nem 30 anos. E ele foi recusado pela SM. O primeiro boy group do K-pop se chamava H.O.T. Que foi o primeiro grupo da SM. Foi o início da caminhada da Big 3. E esse grupo foi responsável por impactar vários outros artistas. E uma dessas artistas é a Yori. Que ao se tornar muito fã do H.O.T. E decidiu virar idol. Foi fazer uma audição pra SM e não passou. De novo a SM criando grandes rivais. Porque o primeiro go group da SM foi o SS. E o grande rival direto do SS era o Fink A Yol. Que é o quê? O grupo da Yori. Oh meu Deus. A SM tem poder de criar seus próprios rivais. Sim. Gente, sério. Maluquice essa lista. Que loucura. O Lissoma deixando essas pessoas irem criando os rivais dos seus próprios grupos. Os competidores, assim dizer, dos seus próprios atos. De suas próprias marcas. Uma loucura. E a Yori a gente também tem aqui. Coisa dela. Do Rain. Com o Sack 3. Que foi uma das subunidades que bombaram aí no K-Pop ano passado. Refund Sisters. Também temos vídeo disso aqui. Meu Deus. A gente ama a Yori pra caralho. Então vai saber um pouco mais dessa mulher maravilhosa. Gente, como é que deixa a Yori embora? Gente, uma das maiores belezas coreanas. A mulher. O rosto. Ela é o rosto. Olha, vocês realmente estão precisando trocar seu time aí que é avaliar as audições. E o último da SM, mas não menos importante, a gente precisa falar que a SM também rejeitou a Yuu. Não só a SM, outras 20 empresas. É. A Yuu fez mais de 20 audições. E falou em basicamente todas essas que ela fez primeiramente. Até, né, fazer a audição pra Lua Entertainment. E aí eles verem finalmente o valor dessa mulher e, né, assinarem com ela. Mas, já começando aí a outra parte da Big 3, quem também rejeitou a Yuu foi JYP. Gente, olha... Interessante, né, que tipo, todas as empresas de grande porte da Coreia rejeitaram a Yuu, que tava disposta a entrar até pra ser uma idol, né, em grupo. Depois ela foi assinada numa empresa minúscula e se tornou, sem nunca participar de nenhum grupo, a maior solista da história da Coreia. Não é estranho? Sim, não é estranho, gente? Não é estranho que ela não precisou nunca de empresa nenhuma? Nunca. E nem de grupo, nem de nada, nem de uma pré-fama, pra ser o que ela é hoje? Ser artista com a maior quantidade de Perfect All Kills, fazendo Perfect All Kills, parece ser fácil de ganhar. Sendo que não é. Sendo que é muito difícil. Gente, é muito louco isso, né? Esse vídeo tá me abrindo a mente. Abrindo a mente. Gente, ela é a irmãzinha da nação. E ela foi recusada pela SM e pela JYP. Inclusive, o próprio Park Jin Young já chegou a dizer que ela é o maior arrependimento dele. Que toda vez que ele olha pra ela, ele fala, gente, ela poderia estar na minha empresa. Ela poderia ser da JYP, e ela não é. Ô meu Deus, arrependimento matasse, hein, JYP? Olha, gente, sinceramente. Inclusive, a gente também tem um vídeo contando toda a carreira da IU. A gente vai deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem conhecer mais dessa mulher maravilhosa. Outra pessoa que foi liberada, né, depois de uma audição que talvez não tenha sido bem sucedida, foi o Sanjay, né? O magnê do B2B. B2B é um grupo maravilhoso da Cube. Que muitos de vocês provavelmente conheceram ou se encantaram ainda mais ao vê-los no Kingdom desse ano. E, cara, o Sanjay é um dos maiores vozes da Coreia. Um dos maiores idol actors da Coreia também. Um dos poucos que fez essa transição muito bem de cantor para ator e ser bem-sucedida e reconhecido por isso. E, simplesmente, a JYP falou... Não, quero não. Tá bom, não. Não sempre é bom o suficiente pra minha empresa. Não quer, tem quem queira. Ai, gente, dá uma dó dessas empresas. Dá uma dó. Porque, assim, gente, sabe quem mais poderia estar na JYP? A Honey. E, gente, a Honey entrou na JYP. Ela chegou a participar do grupo de tênis. Ela chegou a quase debutar. Mas a empresa chegou pra ela e falou... Não, você não... Não vejo potencial em você. Pode ir embora. Vai embora. Vai seguir o seu caminho. E ela fez isso. Ela foi seguir o seu caminho. Ela faz parte do EXID e ela tem uma das fancans mais famosas do K-pop inteiro. Sim, o maior desflop do K-pop vindo de uma pessoa só é a Honey. Ela teve o poder de tirar um grupo num possível desband. Ela, sozinha. Ela, a fancã dela. Então, assim, como é que você deixa uma coisa dessa ir embora? Falando de deixar pessoas irem embora, o próximo da lista é apavorante. John Rousseau. J-Hope. J-Hope. O main desse do BTS. J-Hope poderia ser parte da JYP e sabe o que aconteceu? A história do J-Hope com a JYP é engraçada. Ele chegou a fazer duas vezes um concurso de popularidade. Na primeira vez, que era um concurso aberto pra muitas pessoas adicionarem, ele não chegou a passar. Na segunda vez, ele chegou a vencer, mas não estendiam pra ele nenhum tipo de contrato nessa oportunidade. Então, ele olhando pra aquilo e falou, tá, o que eu vou fazer com isso? Nada. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vou seguir meu caminho. E, eventualmente, ele virou outra ainda Big Hit. O resto, a gente já sabe a história do que aconteceu com o BTS. Imagina a galera da JYP no dormir de noite pensando, a gente poderia ter John Rousseau no nosso catálogo e nós não temos. E, gente, é o J-Hope. Ele é main dancer do BTS. Ele tem a Hope World, que é uma das maiores mixtapes não só na Coreia, mas fora da Coreia também. E ele tem Chika no Rousseau. Ô, arrependimento, viu? Falando em arrependimento, aquele arrependimento que a galera não consegue dormir de noite. É a Ciel. Gente, sim. A Ciel chegou a fazer parte da JYP, chegou a ser trainee da JYP, mas a mesma coisa com a Hany, a galera falou. Não acho que... Libera. Libera. Você não vai debutar aqui, então vai embora. Então, assim, né, ela foi embora, foi pra YG e se tornou membro do 21, que é um dos maiores grupos da história do K-pop. O grupo feminino com a maior quantidade de desangues no mama. E ela ainda é uma das maiores solistas do mundo. E ela tem o apelido da asiática mais influente da história. Só isso, assim. A Ciel, a líder do Tio Nhoa. Pra finalizar essa lista, falando em pessoas que foram deixadas ir pela JYP, chumindo o Axl. Assim, de novo, o menino tem tudo. Ele é dormido no formal, gente. Ele não envelhece, ele é legal, ele é interessante, ele tem sua quality, ele canta bem. Ele é excelente dançarino. Ele é literalmente tudo que você precisa ser pra ser um idol. E aí a pessoa virou e falou assim... Não! O menino aí... O menino aí... O menino aí, 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 o nome dele? Não sei. Não quero. Não gostei. Acho que pode ir embora. Adeus. É, não, graças a Deus. É, porque pelo menos agora ele faz parte do Axl. Mas... Imagina se a gente tivesse o Axl com o Xilmin. Ficou bem, deu tudo certo, deu tudo certo pro Xilmin. Mas, gente... Mas como que rejeita, gente? Mas pelo menos a gente tem ele aí no Axl, né? Imagina... O que a gente pensa, né, gente? Jamais eles que vêm para o bem. Imagina se ele tivesse entrado na JYP, ele não estaria no Axl. Exatamente. Tudo aconteceu da forma que deveria ter acontecido pra essas pessoas, mas não deixa de ser um arrependimento pra essas empresas, eu tenho certeza. Com certeza. E esse vídeo aqui traz uma lição pra vocês. Tá vendo todos esses artistas? Todos eles receberam um não na cara deles. Sim, todos falaram. Faz as grandes. A IU, por exemplo, mais de 20 não na cara. E, gente, essa galera não desistiu. Eles continuaram correndo atrás dos sonhos deles. E vocês imaginam a indústria do K-pop sem A IU? Sem J-Hope? Sem CL? Sem Ryori? Sem Dragon? Sabe? Então, a lição que fica é, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Exatamente. Então, não desiste dos seus sonhos, viu? Todas essas pessoas aqui não desistiram. Então é isso, gente. Se inscreva nesse canal, dá like nesse vídeo, passe esse vídeo adiante. E é isso. Vamos chorar junto com a Big Three. Um beijo. Anão!